E aí galera, estão preparados para dar aquele pump monstro, Rai? Gente, é de fritar o peito, senhor. E aí, vocês estão preparados para deixar aquele pump monstro? Vamos fazer um treino de supino, né, mano? Supinão para arregaçar tudo, filho. Cê é louco, hoje tá bem easy, galera. Sem sacanagem, tá muito easy. Para quem não me conhece, sou o Douglas, ele é o Rai. Salve, salve. E nós estamos numa academia artesanal em casa e vamos fritar o peitoral. Esquema pirâmide. O Rai vai me ajudar a tirar o peso e vamos fazendo até falhar. Poxa, tem uma falha, Rai. Então, Rai, bora gritar tudo. Então, bora lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Primeira falha e não acabou o treino. Vamos partir com a segunda base. Fritar de novo. No meio do meu esquema. Se o Fluffy não vir agora, eu não sei quanto que vem. Não vou vir nunca mais. Foi. Um. Dois. Um. Três. Quatro. Cinco. Já não vou perceber que a queda é absurda, né, galera? Então, quando a gente começa com uma carga pesada e vai usar o esquema pirâmide, a tendência é cair mesmo. E vão agora, sem precisar de 5,5 quilos, justamente pra quê? Fritar tudo. Bora lá pra mais uma. Mano, o peitoral tá firmino. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Pô. E sete. Parece que eu tô querendo parar, galera. 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 Mas, na moral, tá doendo demais, demais. Então, mano, tô fazendo o meu melhor. Olha o pão como já tá vindo. Sempre legal treinar com o camarada, né, não, Rai? Segurança em primeiro lugar, galera. Sempre tem um auxiliar, porque se falhar, dá pra outra ajudar. Bora lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Nossa Senhora. Agora vem do Rai se lascar. A gente vai encher tudo de novo aqui. E bora fritar. Só pra vocês terem uma ideia, galera. Se inscreve no canal, primeiramente. Se vocês nunca fizeram treino pirâmide, tá na hora de experimentar esse treino. Porque ele é insano. Mano. É demais, demais, demais. É a primeira vez que você faz, né, Rai? É. 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 O treino mesmo, tipo, o treino, tipo, a gente faz esse treino, literalmente. E agora que a gente tá fritando com ele, mostrando pra vocês o jeito que é. Ou seja, acabou de começar. Vamos começar. Vamos começar. 100%. Então, o mínimo é comentar aí embaixo, se vocês já fizeram. Se inscrever no canal. Só que qualquer coisa vai. Aí. Perfeito. Um. Dois. Três. Quatro. Vai lá. Muito boa. A gente vai até a palha. Fritando tudo. Ajuda a tirar o outro lado, Rai. E qual vai ser a pauta? Cara, muito baixa. Tempo muito curto. Justamente pra quê? Pra gente fazer como o músculo trabalhar. 100%. Não dá descanso pra ele. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Mais um. Cinco. Tira o de fora. Então, a tendência, galera, é diminuir a cada sete a quantidade de repetição. Como é meu primeiro, que o falha de 20 até a palha, ele tem que ter muito movimento. Automaticamente, na sequência, meu músculo tá com resistência, hipertrofia, trabalhando junto. Nisso que vai cair a repetição. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora que é a série braba de se perguntar por que eu tô ajudando o Rai. O que acontece, pra mim o peso é super anywhere Pra mim é mais tranquilo fazer com essa carga Do que o Rai, por isso que eu faço o acompanhamento Pra ele ter o melhor desempenho durante o treino Então o legal é você ter um amigo, é isso E no caso o Rai é meu irmão, tá? Né Rai? Também é rápido não, Rai 1, sete movimentos 2, 3, sete movimentos 4, 5, 4, 6, 7 movimentos Isso, 7, vamos Vai, 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 vai Falou louco Na falha o negócio tava até subindo torto demais Isso é louco Mano Pede já, fi Valeu galera, né É isso galera, vocês viram, treino bem simples Você pode fazer em casa Você pode até fazer no chão Né, em si E o legal Dá um pump do caraca Tenta fazer com um amigo Pra facilitar mais o treino E pra refletar pra caraca, né Testa aí Comenta aí embaixo Não esquece de escrever no canal Compartilhar esse vídeo Que ajuda muita gente Deixar aquele like O YouTube fala Nossa, os meninos são legais, né Vamos distribuir mais o vídeo dele Ajuda muito, família Bora mostrar o pump? Bravo demais, né família Fica com Deus Forte abraço Bora